Música Estamos aqui com o Douglas, ele que venceu por finalização, o começo da luta foi trocação franca Você podia nocautear a linha, uma hora você abaixou a guarda, chamou seu adversário pra mão Eu vi que ele morreu no gás, é um cara muito mais pesado que eu, veio pra trocação, mas não aguentou o pique Vi que quis levar pro chão, levou pro chão, vi que ele não tinha força Então, sou experiente em pé, mas pelo meu adversário não ter força pra trocar comigo no chão, optei pela finalização E o seu forte? O seu forte é em cima? O meu forte é o Thay, é o em cima, vocês viram que eu dei um knockdown nele, só que ele conseguiu me jogar pro chão Mas eu reverti lá, ele não teve força pra me segurar lá embaixo Boa sorte Douglas, esperamos ver você novamente no território do Tupinequim Você é um cara casca grossa gente, acompanha esse menino Obrigado, valeu